O concurso Rei e Rainha do Açaí 2023 está chegando e ao meu lado aqui a atual Rainha do Açaí, a Jennifer. Jennifer, conte para nós um pouco de como foi esse ano de reinado aqui na capital mundial do Açaí. Boa noite a todos que estão me assistindo. Para mim foi um prazer e foi um sonho realizado. Falar do concurso, o concurso foi muito importante para mim, foi muito importante para a minha carreira e foi muito gratificante. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram, a minha equipe, a minha família, em particular o meu filho, que tudo isso foi por ele. E eu tenho a falar para as candidatas e para os candidatos que não fiquem tristes com as coisas que acontecem, porque não é fácil, não é fácil. Só eu sei como foi difícil a minha trajetória durante o concurso. Foi muito criticada, mas enfim, Deus me deu a vitória e eu estou muito feliz e estou muito grata por tudo que está acontecendo. E hoje eu só tenho a parabenizar a Secretaria de Cultura e a Prefeitura por estar promovendo o evento desse porte e é isso que eu tenho a dizer a todos. Sou muito feliz por realizar esse sonho que eu tinha, que era ser rei do açaí. Desfrutei bastante desse sonho que eu realizei. Para mim foi uma coisa que me ajudou muito no decorrer desse ano que passou, no ano de 2022 até o ano de 2023 agora, onde eu entregarei a faixa a outro candidato. Cara, superação para mim foi uma coisa muito boa, certo? Eu falo para todos os candidatos que estão participando, né? Cara, se dedica, dê seu melhor, vá lá e faz por si, não por ninguém. Vai pelo teu mérito e não pelo dos outros, certo? Então, eu desejo boa sorte a todos os candidatos, né? Que tenham uma boa apresentação. Desde hoje, o concurso começa hoje. Eu sempre falo, o concurso não começa quando a gente se inscreve, mas sim hoje, certo? Quando a Secretaria de Cultura faz esse evento maravilhoso que vocês estão vendo e apresenta os candidatos. Então, hoje se inicia a trajetória de todos os candidatos. E aqui eu deixo minha boa sorte a todos os candidatos. Agradecer a Deus e viver mais uma festa. E viver uma festa de uma coisa importante para todos nós, que é a nossa economia, o crescimento e o desenvolvimento desse município. E parabenizar a todos os candidatos, as candidatas e os candidatos, aos familiares, amigos, que são os protagonistas desse novo momento, dessa festa. E eu espero que todo mundo possa contribuir e apoiar e, principalmente, participar mais um ano. E nós só temos que agradecer a Deus e comemorar e festejar. Viva o festival e o concurso de Rei e Rainha 2023! A gente está aqui hoje, graças a Deus, com essa apresentação dos candidatos Rei e Rainha do Açaí. E a partir do dia 10, 10, 11 e 12, o festival do Açaí. Então, o concurso Rei e Rainha do Açaí, ele já é um festival à parte. Ele, por sol, já tem um glamour, já pegou uma proporção, um tamanho que ele já tem, já se equipara ao festival. Então, ele movimenta, só no dia de hoje, acabei de falar ainda há pouco com algumas pessoas, a economia do município, né, no dia de hoje, era manicure, era salão, era pessoas alugando roupas, comprando. Então, ele está muito ligado a vários fatores, né, não só o concurso em si, mas também a um giro financeiro, economia, né, do município. Mas, enfim, o nosso festival aí, a gente está programando uma coisa bem bacana, né, com, está tentando aí algumas atrações que o povo sempre almeja e quer. E a gente faz, está tentando fazer de tudo para poder trazer dentro das nossas possibilidades. Sempre a gente faz isso dentro das nossas possibilidades. Se muitas vezes, né, as pessoas, ah, não aceitam, mas é dentro da nossa possibilidade, a gente nunca vai além daquilo que a gente possa chegar ao final do ano e não dar conta de ter fechado as nossas contas da cultura, até porque a gente tem um compromisso, né, em fazer com essa gestão à frente dessa paz. Levo em consideração essas sete pessoas que saíram dos seus anonimatos e colocaram o seu nome à disposição, né, para representar o município na parte cultural. Então, já só, já são campeões, já são pessoas que têm um sonho e que as pessoas possam incentivar, né, pensar muito, muito, é, quando vão falar certas coisas, né, pensar no sonho dessas pessoas, essas pessoas deixaram suas famílias, né, em certo momento para se colocar aqui hoje, dia 10 também, no foco de comentários. Eu sei que é de cada um, as pessoas podem falar e comentar aquilo que querem, né, mas que a gente peça, né, porque aqui a gente tem pessoas que nunca desfilou, a gente tem pessoas talvez que nunca dançou, mas que por conta de um concurso desse, né, uma outra mensagem, né, para que eles possam ter sempre essa perseverança, lutar pelos seus sonhos, né, isso aqui é um pontapé inicial e quem sabe que, e a gente sabe que muitos que saíram do rei, rainha do açaí, né, conseguiram ter algumas, alguns benefícios, né, tirando daqui, né, com outras, com patrocínios, com empresas, né, com divulgações, então que eles possam fazer isso, mas que acima de tudo a gente possa ter respeito, né, considerar aquilo que essas pessoas estão fazendo, colocando o seu nome à disposição, né, que a gente torça cada um pelo seu candidato, mas que possa ter respeito um pelo outro.